E aí, eu sou o Fantasys E hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal E sim galera, e hoje mano Hoje vai ser uma trollagem Primeira vez, não, segunda vez que eu tô fazendo aqui uma trollagem Aqui nesse canal, então mano, deixa seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais notificação Como um vídeo assim E galera, hoje a trollagem vai ser com o meu amigo Eu vou trollar ele, dizendo que o canal da gente Foi deletado, pra quem não conhece o meu amigo É Natan, Natan é o meu amigo Que eu, é, meu primo né, meu primo Mas eu chamo ele de amigo, porque é amigo e primo Tá, é isso aí Eu e ele tem um canal junto, o nome é FN Sem Limites, vai lá, tá com cento e pouco inscritos Tá bem da hora os vídeos, é muito legal E tipo, meio que eu tô saindo desse canal Mas não saí em todo, tá ligado Eu tô meio que saindo desse canal, porque eu já tenho meu canal Já tenho outro canal também, né Que eu criei, mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele E como é que vai ser essa trollagem? Ele me chamou hoje, fui com ele lá na casa da tia dele Aí ele vai levar o notebook dele, eu vou levar meu notebook A gente vai ficar lá jogando e tal Conversando, madrugando, conversando e tal, jogando E eu decidi fazer uma trollagem com ele Que eu vou pegar um banner que eu tenho, um antigo Guardado no meu computador O banner é o nome do banner, é canal apagado Aí eu vou colocar, mudar o banner do FN Sem Limites Colocar esse, canal apagado Mudar a fotozinha do canal E colocar uma foto que eu já tenho lá Mudar a descrição do canal Colocar, ah, vocês foram hackeados, não sei o que E privar todos os vídeos do canal E mudar a senha desse canal Ou a senha do e-mail Ou acho que vai ser a senha, que é bem melhor Vou mudar a senha do canal Mudar a descrição Privar todos os vídeos, mudar a capa e mudar o perfil E isso vai ser quando eu estiver lá Aí eu vou ficar, tipo, como se eu tivesse preocupado Vou preocupar ele, vou deixar ele nervoso Aí eu vou ficar, tipo, mano, o que a gente vai fazer? Perder um seu FN, não sei o que Aí, mano, é isso aí, galera Bom que dê certo essa trollagem aí Deixa seu like aí Pode ser que ele caia essa trollagem Pode ser que não, né? Mas ele vai me chamar hoje Já é o que? Umas 5 horas Ele vai me chamar de 6 horas por aí pra lá Aí eu vou levar um notebook e tal Aí chega lá, eu escondo a câmera lá E... Continua a trollagem E é isso aí, galera Bom que dê certo essa trollagem Deixa seu like aí Comenta aí quais trollagens que eu posso fazer com ele Ou com outra pessoa E é isso, até já Até daqui a pouco Tchau Galera, Natan me ligou Falando que daqui a 10 minutos Eu vou lá É... A gente vai se encontrar lá na frente do mercado Então, de lá a gente vai voltar pra cá Pra casa da tia dele E lá que eu vou fazer a trollagem E, mano, chega lá, eu preparo a cena do crime A cena do crime Chega lá, eu preparo a cena e tal A câmera, a produção na câmera Prepara o negócio no notebook dele E é isso, galera Essa trollagem vai ficar muito boa, mano Peraí 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 Você tá de boca Só tem que o senhor tá tendo problema O quê? Liga a lei que tá desligado O quê? O quê? Liga o notebook também, então Ligou no meu Aí a gente vinha conversando Estreita, né? Aí se... Saiu Olha a minha câmera Eu acho que... Olha lá o canal Olha o vídeo Tá assistindo isso aqui? Não vou Assista esse, mano Não, eu não assisto Deixa eu te falar Peraí E aquele vídeo do... Como é? Ladrão É aquela parte do final A parte do final Ladrão Ladrão Melhor acho que ele é filho, né? Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar É? É Não tem que mudar o sucesso Não, o sucesso Não, o sucesso Não, o sucesso Não, peraí Não, peraí Deixa eu te ver aqui, ó Ladrão Não, peraí Que tá acontecendo alguma coisa Cadê? Apaga isso aí Vamos lá Raquel é feio Foguei eu Nossa, o final saia, mano E agora, mano? Raquel saiu Raquel, ó Fome Não tem nem conta Deixa eu ver Esse cara Tu não disse É nenhum homem do teu, não, né? Não tá nenhum dos caras, não Não Aí não só Ah, o João tá entendendo Eu tô entendendo nada, velho Oxe Eu também Tipo, o quê? Polícia Oxe, que onda do que não vou lá Vamos fazer Vê isso a todos os vídeos inteiros Vem aí Vídeo Vê só três Olha aí Só tem esse aqui um antigão Um ano atrás Tá baixo Deixa eu entrar na conta Calma, calma Fazer login Tirado da conta, cara Eu também saio aqui no Luísse Calma, eu vou tentar entrar na conta Tá falando, tá normal Como é? Não, não tá normal, não Deixa eu fazer aqui primeiro Peraí Aqui Primeiro eu vou escrever aqui, ó Pra ver se tá certo Eu vou copiar Vou colar assim, olha lá Assim Coler assim, olha Não tá indo Copia, colar Vai Vai Pra telefone Dá nem pra entrar no canal pra... Calma Vai tentar Vou mandar a foto pra telefone Quatro anos Quatro anos Ele não Demorou um trabalho, cara Ele tá vindo, velho Já era pra aparecer aqui, né? Os... É, cadê? Sinal apagado Vídeos Só tem esse E isso Deixa eu ver se ele adicionou algum canal aqui do lado Não Ó, mano, essa hora aí é morada É... Ai, nada É isso Não sei Vocês dois 1h36 da madrugada Meu irmão A gente entrou aqui no canal da gente Que já tem quase 200 inscritos E a gente acabou de receber notícias que todos os vídeos a gente foi apagado E a gente foi hackeado Em meio da gente acendo a gente e não pede grano A gente acabou de ser hackeado Pô, quer chorar, velho A gente tá rindo, mas pô Eu não sei o que com a boca não me abre Jóia da Fiene na turma Olha lá Vê, essa aqui, ó Tem que não ritar Mas sumiu E a cor, né, velho Mano, é... É, eu tô aqui bolado porque Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal do YouTube Que ele tem 200 inscritos Ou seja, 200 pessoas assistem ele E a gente acabou de ser hackeado Eles entraram... Eles entraram no canal da gente E acabaram com tudo Tipo, excluíram todos os vídeos que demoraram pra ser editados O tempo da gente perdido Pra, tipo, acontecer isso Fala mesmo Bota aí, hackear a Fiene Bota aí, bota aí, bota aí Puta que pariu Puta que pariu Por quê? Você foi assim, por quê? Por quê? Mano, vai lá fora da Fiene Eu pudei Tá sério, assim Eu tenho meu canal Eu já tava falando isso aí da Fiene Porque eu queria mais pra tu Pra tu seguir a carreira E agora? Eu quero meu peito Como é que é? Hackei Como é que é? Como é que é? Como é que é? Calma Só que tu vai postar Mostra pra nem todo canto, carlinho Ah, não Tá bom, tá bom Eu acho que a gente tá dando a lembra Olha Alguém, a gente resolveu isso aqui Nem tu, nem tu Não Eu nem vou escutou Então Então É sério, para Deixa eu ver se Tretar lixo aí, a minha horazinha É sério, eu tô Não, é sério, é sério É sério, é sério É sério Mas Tu tá rindo Tu perdeu esse UFM Eu sei, meu sim, véi Todo dia A gente só fala nesse canal Todo dia a gente vai lá gravar A gente pega a câmera e edita É a nossa rotina A gente perdeu Calma, me diga Como foi que conseguiram ser Engraçado É sério Deixa eu ser Eu nunca Nunca Até é difícil Eu fui saber Essa definição Semana passada Decorar Essa definição É muito difícil Só porque É uma coisa que nem tem Nem nome da gente Tá ligado Não tem nem meu nome Não tem nem teu nome Então Nada de nascimento Não tem Acho que alguém Juntou O que? A hashtag A de ser Ó, Marcia A senha Bora lá Bora escrever Copia Copia Não, vou escrever assim Não é muito escrito Mas porra aí 100 e 10 inscritos demorou tanto Irmão, aí tem a história da gente Olha a foto Olha pra isso Até o nome nunca vi Já vi algum vídeo assim com essa fonte de letra? Por que? Por que eles fizeram isso? Por que eles trocam? Daqui a pouco ele Por que? Deve ser alguém que a gente conhece Que conhece a gente Ou ele pode ter privado todos os vídeos também Mas aqui também Não Não, ele me tirou da conta Irmão, como foi que ele me tirou da conta? Me tirou também A gente perdeu o FN sem limites A gente perdeu Acabou esse FN Gente, vai ver nos comentários aí Comentário do último Do meu ouvido aqui O último que sobrou, né? Sim Cadê? Pra cima Pessoal, a gente tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E do nada Olha só Deixa eu ver aqui Na descrição Nada Comentário O caramba Olha a foto Qual? Olha a foto da FN Olha a foto da FN Aqui Eu acho que mudou recentemente Porque demora Não demora 24 horas Foi agora Tipo, há uma hora atrás Bicho, eu entrei Eu tava no nome ali Não tava no nome ali Eu entrei na FN Tipo Tava tudo normal Eu entrei na FN Aí eu abaixei Tá ligado? Aí eu fechei E deixei só o ônibus Ficou aqui no local do Facebook Aí eu fiquei Aí eu falo com o cara Isso aqui Aí depois eu abri de novo Abri duas Aí eu até aqui O voltado Tudo isso que eu tinha aberto a FN Tu viu aquela hora Tu viu aquela hora Que eu potei o voltado Aqui depois eu cliquei no YouTube Que eu tenho mania De ficar vendo a FN direto